Mega Rio, simplesmente o som do arrepio Essa é a verdadeira história do Jack Matador Matador que nada, Jack caô Eu sou uma bala, uma bala do terror Que matou o tal que disse Jack Matador Me desculpe amigo, mas eu não tive opção Era eu, o Jack, com uma bala de oitão Eu sou uma bala, uma bala do terror Que matou o tal que disse Jack Matador Me desculpe amigo, mas eu não tive opção Era eu, o Jack, com uma bala de oitão Esse duelo chamou, foi muita atenção Foi no velho oeste onde surgiu a confusão Um grande sujeito, muito metido a valentão Quem aborrecer, se ele puxava o oitão Dizendo pro povo e todo mundo da cidade Quem bancasse o século ele matava de verdade Até as mocinhas, criancinhas, pode crer O Jack papava pra poder sobreviver Eu sou uma bala, uma bala do terror Que matou o tal que disse Jack Matador Me desculpe amigo, mas eu não tive opção Era eu, o Jack, com uma bala de oitão De tanto sermão, muita maldade ele aprontou Com o seu revólver, ele tocava o terror Então você veio me matar, não é? Mas a minha proposta veio como um mutufão Tão ligeiramente ele puxou dois, três, oitão Vendeu quase tempo para eu sacar a arma Tão ligeiramente ele mandava muita bala Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mas eu banquei o esperto, encontrei uma solução E pulei do ato para trás de um balão Em poucos momentos as suas falas terminavam Foi daí que o Jack com isso não esperava Ele se vixava e suplicava por favor Não pensei duas vezes e atirei no matador Eu sou uma bala, uma bala do terror Que matou o tal que disse Jack Matador Me desculpe amigo, mas eu não tive opção Era eu, o Jack, com uma bala de oitão Eu sou uma bala, uma bala do terror Que matou o tal que disse Jack Matador Me desculpe amigo, mas não havia solução Tive que botar esse maldito no caixão Amanhã no seu enterro terá muitas flores Cruzeiro é união, humildade e disciplina Alô, alô, o que? Venham chegou, vem curtir o baile funk Pedindo paz e amor Alô, alô, vem com paz no coração Somos da vila, cruzeiro lá do morro do penhão Alô, alô, o que? Venham chegou, vem curtir o baile funk Pedindo paz e amor Alô, alô, vem com paz no coração Somos da vila, cruzeiro lá do morro do penhão Demorou, pode crer I, caô, pô I, caô, pô I, caô, pô I, caô, pô Mas a fangueira é preste atenção Pra que se destruir se nós somos todos irmãos A vida é curta, falamos a verdade Porque não leva a vida com amor e amizade Tem muito amigo que vão pro baile curtir Porque já se ligaram nos conselhos de MC Porque os MCs é mostra a realidade Fala de amor, violência dessa cidade Alô, alô, o que? Venham chegou, vem curtir o baile funk Pedindo paz e amor Alô, alô, vem com paz no coração Somos da vila, cruzeiro lá do morro do penhão Alô, alô, o que? Venham chegou, vem curtir o baile funk Pedindo paz e amor Alô, alô, vem com paz no coração Somos da vila, cruzeiro lá do morro do penhão O riquinho, riquinho, só fazem a verdade Por isso nós andamos em qualquer morro da cidade Agora vamos falar com muita satisfação Os morros tão queridos, prometo pelo penhão Com a pó é valor, com o banquinho, a polição é Cota, alvorada, brasilho, alemão E tungo, cajueiro O jacaré, morro da fé O maceio, o vagabal, perereu Só sei que é parada de louca Engenho, campo grande Santa cozinha de Deus Não podemos esquecer Do morro azul e do morro do boreu Assim a cidade alta Saindo, morro do chapéu Mando alô para os amigos Que não ficam de boteira D.D. de galho geral A Cunha e a Manqueira Alô, alô O que? Venham chegou Vem curtir o baile funk Pedindo paz e amor Alô, alô Vem com paz no coração Somos da vila, cruzeiro lá do morro do penhão Alô, alô O que? Venham chegou Vem curtir o baile funk Pedindo paz e amor Alô, alô Vem com paz no coração Somos da vila, cruzeiro lá do morro do penhão I, caô, pô I, caô, pô I, caô, pô I, caô, pô I, mas a banqueira É, preste atenção Pra que se destruir Se nós somos todos irmãos É, a vida é curta Falamos a verdade É, porque não leve a vida com amor e amizade Tem muito amigo Que vão pro baile por dia Porque já se ligaram nos conselhos de MC Porque os MCs É, mostra a realidade Fala de amor, violência dessa cidade Alô, alô O que? Venham chegou Vem curtir o baile funk Pedindo paz e amor Alô, alô Vem com paz no coração Somos da vila, cruzeiro lá do morro do penhão Alô, alô O que? Venham chegou Vem curtir o baile funk Pedindo paz e amor Alô, alô Vem com paz no coração Somos da vila, cruzeiro lá do morro do penhão Não demorou, pode crer Tá pegando agora Viemos apresentar o rap de Juiz de Fora, hein? São os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC CL Eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Viemos apresentar o rap de Juiz de Fora Nós estamos chegando para todos convocar E a nossa cidade iremos prestigiar Mostrando que o funk aqui tem vez e tem a hora A cidade que falamos é a de Juiz de Fora Nos bailes da cidade o som te hipnotiza Todo mundo agitando e a galera toda grita É pena que nem todos possuem essa consciência Isso é falta de amor É falta de paciência E tem muito lugar bom Espalhado na cidade Pra você arrumar bruto E arrumar nova amizade Tem lugar pros playboys Pros funkeiros e para os dois E pra cá venha curtir E deixa a briga para os dois Então são os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC Selim Eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Viemos apresentar o rap de Juiz de Fora Então são os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC Selim Eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Viemos apresentar o rap de Juiz de Fora Nos nossos salões a turma fica à vontade Pois o funk representa a força da liberdade O que todos sabemos é que em Minas não tem mar Mas a onda que pega é a onda de funkear Agora o recado vai pra dentro dos salões Ele vai especialmente para os funkeiros brigões Se tu gosta de pancada Você pode procurar Mas na hora do ataque Bota quem saiba brigar Então são os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC Selim Eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Viemos apresentar o rap de Juiz de Fora Então são os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC Selim E eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Iremos apresentar o rap de Juiz de Fora Agora nós vamos a alguns bairros te falar E a felicidade do nosso rap passar Começo no Progresso que é o bairro onde moro Tem Cidão e tem Bonfim Tem o Manuel Honório Tem Grama, tem Teixeiras e o Cruzeiro do Sul São Benem e Vila Alpina e Alto do Grajaú Tem Santa Tiresinha, o bairro e a Santa Rita Tem a Cidade do Sol E bem perto tem Benfica Então são os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC Selim E eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Viemos apresentar o rap de Juiz de Fora Então são os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC Selim E eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Viemos apresentar o rap de Juiz de Fora Agora tem os bailes para todos abalar Tem Real, tem o Turunas e também tem o Lunar Tem Rex, tem Benfica, Olímpicos e Montesinas Onde com certeza tem selecionadas gatinhas Então são os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC Selim E eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Viemos apresentar o rap de Juiz de Fora Então são os MCs que chegaram pra convocar Sou o MC Selim E eu sou o MC Julimar E iremos mostrar o que está pegando agora Deixamos um grande abraço para todas de Fora Valeu! Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou o poeta da canção Vamos lá! Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou Antônio Carlos Sanguidão Maestro brasileiro de fã internacional Inesquecível que a nação será sempre eu imortal Deus o levou pra ouvir de perto sua canção E se encantou com a humildade dele então Suas palavras em melodias e poemas Onde ouvi voçabalo como a garota de Ipanema Chora os banqueiros e o Rio de Janeiro Pois sua grandeza emocionou o mundo inteiro Por ele pedimos a paz em seu coração E que o baile seja a harmonia e a união O banque é cultura e nós temos sentimentos Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou o poeta da canção Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou Antônio Carlos Sanguidão Recordando de tom, lembramos do nosso país Não está como queremos, vem também com o Meriqui Com tantas as famílias que não tem o que comer Desigualdade desumanas, só o governo não tem E crianças pelas ruas tendo que batalhar Em busca de algo para se alimentar Maltratadas, humilhadas, até mesmo espancadas E em muitos casos que se são até assassinadas Presidente, onde está sua cabeça e coração? Que reflita um pouco mais sobre essa tal situação Tome alguma providência, não dá pra viver assim Então nós já sofremos muito com a perda de tão jovem Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou o poeta da canção Vamos lá! Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou Antônio Carlos Sanguidão Para quem nos escutou, vamos falar desse momento O nome das comunidades que expressam seu lamento A barreira do Vasco não poderia te esquecer Todos da Vila Aliança, do Pombalo e do Sapeiro Jacaré, Rocinha e Vigário Geral O Rado de São João e o Serra Coral Bandeira do Iti e todos de Niterói Também estão lamentando porque a saudade dói Salveiro, Arara, Cruzada e o Pavão O Morro do Borel, Santa Marta, Apolição Fabela do Lixão, Nova Brasil Cidade de Deus, vamos todos nos unir Pois sabemos que a vida é pra se viver Poeta tão jovem, nunca vamos te esquecer Nós estamos na terra e você está no céu Mandando essa mensagem me simca de riadelo Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou o poeta da canção Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou Antônio Carlos Sanguidão Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou o poeta da canção Quanta tristeza e que dói no coração Saber que Deus levou Antônio Carlos Sanguidão Adeus! Paz e amor pra Caxia DJ! Bande guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Bande guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Eu moro num lugar bem responsivo e maneiro Eu sou de Duque de Caxias, eu sou do Rio de Janeiro Caxias é responsa, um lugar bom de se morar Então venha pra Bande guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Bom 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 de guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Caxias é responsa, um lugar bom de se morar Aqui tem muitos grotes e muitas gata pra pegar Bote isso na cabeça e diga violência não Eu sou o MC Chiquinho, eu sou o MC Chicão Bom 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 de guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Não podemos esquecer, é de mandar um alusão Pras galeras de Caxias que agitam de montão Galera 5 de maio, boa viz de dois irmão Galera lá de Vigário, o corte 8 e o mangueirão Eu quero ver a galera lá do Pombal e do Urubu Mas principalmente eu deixo um alusão com o Morraso Bom 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 de guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Bom 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 de guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Nós somos é de Caxias e cantamos com prazer Nós somos é dos derrap e você não pode esquecer Nós cantamos este rap com amor e alegria Eu sou o MC Chiquinho e sou de Duque de Caxias Nós somos é de Caxias e cantamos com emoção Para quem não me conhece, eu sou o MC Chicão Bom 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 de guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Bom 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 de guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias não podemos esquecer Bom 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 de guerreiro, quem curte pra valer Esse bonde é de Caxias, não podemos esquecer Bonde guerreiro que curte pra valer Bonde guerreiro que curte pra valer Esse bonde é de Caxias, não podemos esquecer As crianças são demais, são pessoas especiais Pois elas são a nossa esperança de vivermos tranquilos no mundo melhor E querem mostrar o seu valor Deixa passar o bonde das criancinhas, DJ Vamos dar valor a quem merece ter As nossas crianças que querem viver Deixei os meninos correm e brincar Tem muitas crianças procurando um lar Quando parei penso começo a chorar Muitas crianças morrem sem poder brincar Escute meu amigo que eu vou lhes dizer Se a gente se une podemos combater A fome, a miséria e a desunião Que vive atormentando a nossa nação Há dez anos atrás tudo começou Uma campanha linda de paz e amor Os seres humanos que tem corações Betinho, sangue bom e os trapalhões Muitos deles se foram e nos fez chorar Almoçou, Zacarias, Ayrton Senna Esses são os nossos grandes campeões Que viveram pra sempre em nossos corações Mas nós temos que ajudar quem está aqui O ser humano lindo que é o Didi E ele está dizendo que não adianta Pra sempre irá lutar por nossas crianças Que irão crescer forte e inteligente Serão nosso futuro daqui pra frente Para essas duas louras tiro meu chapéu Verônica Costa e Xuxa Meneguel E o meu nome agora eu vou lhe dizer Eu sou Ander São Palito de Campo Grande E o meu parceiro é um sujeito esperto Para quem não me conhece o meu nome é Beto Nós dois se unimos de coração Para poder cantar a nossa canção E peço a todos se liguem no refrão Vamos dar valor a quem merece ter As nossas crianças que querem viver Deixei os meninos correr e brincar Tem muitas crianças procurando um lar Vamos dar valor a quem merece ter As nossas crianças que querem viver Deixei os meninos correr e brincar Tem muitas crianças procurando um lar Há dez anos atrás tudo começou Uma campanha linda de paz e amor Os seres humanos que tem corações Betinho, sangue bom e os trapalhões Muitos deles se foram e nos fez chorar Almoçou, o Zacarias, o Ayrton Senna Esses são os nossos grandes campeões Que viveram pra sempre em nossos corações Mas nós temos que ajudar quem está aqui O ser humano lindo que é o Didi E ele está dizendo que não adianta Pra sempre irá lutar por nossas crianças Que irão crescer forte e inteligente Serão nosso futuro daqui pra frente Para essas duas louras tiro meu chapéu Verônica Costa Xuxa Meneguel E o meu nome agora eu vou lhe dizer Eu sou Ander São Palito de Campo Grande E o meu parceiro é um sujeito esperto Para quem não me conhece o meu nome é Beto Nós dois se unimos de coração Para poder cantar a nossa canção E peço a todos se liguem no refrão Vamos dar valor a quem merece ter A nossas crianças que querem viver Deixem os meninos correr e brincar Tem muitas crianças procurando um lar Vamos dar valor a quem merece ter A nossas crianças que querem viver Deixem os meninos correr e brincar Tem muita criança procurando um lar DJ, se a praia dos funkeiros é o baile Então solta as ondas do funk Nas ondas do funk Todo funkeiro é um surfista Navegando nos bales Curtindo sereias tão lindas Menina sereia Cabelos de deusa do mar Seu umbigo de fora Faz qualquer um delirar O baile é nossa praia Vem comigo dançar Sereia funkeira Eu quero te namorar Vem comigo nessa noite Curtindo um loal Seu olhar me seduz Você é tão sensual Muito mais que um rap É uma linda canção Bob e Marley Os funkeiros mergulhando no mar da emoção O funk é uma festa É o nosso arcoador Aqui cheguei na humildade Posso mostrar meu valor Na liberdade dos sonhos Eu vim correndo pro mar É a praia agitada Os MCs pra cantar Quem quer vir de carona Esse é o barco da paz Esse é o barco da paz Todo funkeiro É o surfista Navegando nos bales Curtindo sereias tão lindas Menina sereia Cabelos de deusa do mar Seu umbigo de fora Faz qualquer um delirar Mas se eu sou um poeta Você é quem vai dizer Passou do funk uma arte É o nosso lazer E o DJ detonando Como se fosse o verão Curtimos de bem com a vida Nas ondas do pancadão Eu sou MC Rodrigues Paqueirando uma sereia Pode ser da coronel Porto da pedra, sangue, areia Cidade Alta, Andara e Ovangu Vila Ideal Prainha, Morro Azul Mangueira, Corte, 8 lotes 15, Pantanal Gramacho, Rua 5 E Jardim Leal Xerém, Varia, Epiabeta, Saracuruna Asfalto da Barreira Galera da Itaúna Parque Araruama Cacuia, Cocota Parque União Novo Landa e Irajá Galera de Niterói São Gonçalo, Mutua Força Tabajara E quem mora em Paqueta Vila Operária Irerê e a Chacrinha Cidade de Deus Bora, Alvigar e a Rocinha Tudo começou com uma simples amizade Um simples namoro Se tornou felicidade Pois essa princesa Mora no meu coração Com toda certeza Ela é minha paixão No baile do macaco Em Vila Isabel Que eu conheci essa princesa Com os olhos cor de mel Foi num domingo lindo Na quadra do pisolão Que essa princesa Abalou meu coração Ai meu Deus do céu Não queria imaginar Que ela fosse embora Para nunca mais voltar Olha que loucura Não deu pra acreditar Depois de tanto tempo Ela resolveu voltar Pedindo meu carinho Pedindo meu perdão Dizendo meu amor Eu não aguento a solidão Entenda minha princesa Não me leve a mal Você em minha vida Já foi algo especial Esqueça minha princesa Nem quero lembrar Isso foi passado Pra que vamos recordar Depois de tanto tempo Que me abandonou Surgiu outra princesa E me ensinou O que é o amor Mas nós cantamos Esse rap É pra todo mundo ouvir Apresento nestes vários Meus amigos MCs O Pego e Pichote Já mandou o seu recado Abalou todas as gatinhas Com rap do apaixonado Garrincha e Julinho É a paz que nos seduz Abalou todo o sistema Com rap de Santa Cruz Pois os bailes funk Tem gosto de mel Tem o Willi Tuta Com o rap do Borel Cacau se diva e toca Sinistro e meão Agitam as galeras Dentro e fora do salão Marcelo e Padilha Mascote e Neném Marcelo e Pico Lunga Com o rap da Vintem Dandita Farel Com o rap do festival É claro minha gente O que é saco de geral Dede, Tec, Maçoca Também sou sangue e vão Quero ouvir, vamo lá Manda esse rap Pra as princesas no salão Tudo começou Com mais simples amizade Um simples namoro Se tornou felicidade Pois essa princesa Mora no meu coração Com toda certeza Ela é minha paixão No baile do macaco Em Vila Isabel Que eu conheci essa princesa Com risoles cor de mel Foi num domingo lindo Na quadra do brisolão Que essa princesa Abalou meu coração Ai meu Deus do céu Não queria imaginar Que ela fosse embora Para nunca mais voltar Olha que loucura Não deu pra acreditar Depois de tanto tempo Ela resolveu voltar Pedindo meu carinho Pedindo meu perdão Dizendo meu amor Eu não aguento a solidão Entenda minha princesa Não me leve a mal Você em minha vida Já foi algo especial Esqueça minha princesa Nem quero lembrar Isso foi passado Pra que vamos recordar Depois de tanto tempo Que me abandonou Surgiu outra princesa E me ensinou Que é o amor Mas nós cantamos Esse rap É pra todo mundo ouvir Apresento nestes bairros Meus amigos MCs O Pingo e Pichote Já mandou o seu recado Abalou todas as gatinhas Com rap do apaixonado Carricha e Julio É a paz que nos seduz Abalou todo o sistema Com rap de Santa Cruz Pois os bailes funk Tem gosto de mel Tem o Elidota Com o rap do Borel Cacau, Cidinho e Toca Sinistro e Meão Agitam as galeras Dentro e fora do salão Marcelo e Padilha Mascote e Neném Marcelo e Pulunga Com o rap da Vintém Dando Itafarel Com o rap do festival É claro, minha gente O que? Sacude o geral Dedé, Tec e Maçoca Também são sangue bão Manda esse rap Paz princesa no salão Tchau